Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, é o seguinte, antes que você já perca seu tempo, digamos assim, né? Porque eu sei que no final do vídeo muita gente vai falar Kalil, tu tá viajando, mano. Pirona batatinha. Eu já aviso desde o começo do vídeo, eu tô viajando, ok? Eu tô viajando, eu tô pirando na batatinha, eu só tô compartilhando com vocês o que tá na minha cabeça e quando entram os negócios na cabeça eu tenho que passar e se eu não passar e depois se concretizar eu fico puto. Galera, é o seguinte, mano. Vejam só o que a Ubisoft acabou de postar. De boa? Itens, né? Da Ubisoft Store, né? Da sua loja oficial. Até aí tudo bem, beleza? Acontece, galera, que eles estão citando aqui nesses itens, né? É um Assassin's que pouca gente conhece. Pior, um Assassin's que não é game ainda. Vocês já ouviram falar de Assassin's Creed Dinastia? Assassin's Creed Dinastia, galera, é um manhua, né? Um mangá coreano. Vocês já viram, a gente já falou sobre eles aqui no canal e tal. Que conta aí a história do assassino Lee-e, né? Durante os impérios não sei das quantas, da China e tal. Esse conteúdo, ele é um conteúdo extra-mídia, né? É um HQ, um mangá, enfim, né? Disponibilizado lá fora, aqui não chegou, provavelmente não vai chegar também e tal. E por que o meu espanto? Porque, galera, vocês já viram na loja da Ubisoft algum conteúdo de mídia extra? Vocês viram algum conteúdo, conteúdo que eu digo itens? E aqui tem muitos, que vocês vão ver, são muitos itens. Eu acho que nem Odyssey, nem Origins, teve tanto item pra vender na loja, sendo games, triple A, do que tá tendo pra Dinastia. Ou é algo, ou esse negócio tá vendendo milhões na Ásia, e a gente não tá sabendo. Ou vem coisa aí. Calil, você tá viajando? Ok, eu já falei no início do vídeo, esse vídeo é uma viagem. Mas eu, Calil, eu nunca vi a Ubisoft fazer camiseta, blusa, squeeze, almofada, um monte de coisa pra HQ, pra livros, pra histórias contadas nos romances. Não, eles investem pra títulos de games. Triple A's. E vocês vão ver quantos itens acabaram de disponibilizar pra Assassin's Creed Dynasty. Inclusive, tá mó galera comentando aqui, mano. O quê? Tipo, ué? Não é só eu que tô achando estranho, não, cara. Ó, se eu abrir aqui, ó, a loja dos caras. Essa loja não tá disponível no Brasil, né? São itens lá de fora. Mano, vai vendo. Camiseta. Olha aí. Lindas, por sinal, né? Camisetas. Ó. Mano, adorei essa camiseta, mano. Coisa mais linda, mano. Ok. Eu vou mostrar item por item. Olha outra camiseta. Olha que pauleira essa camiseta, mano. Que linda. Tem duas cores, né? Linda demais. O site tá com lagzinho, não tá ajudando muito, mas beleza. A gente tem paciência. Mano, olha isso aqui. Deixa eu voltar aqui na nossa musiquinha, porque só isso aí já vai tirar o meu... Minha monetização. Olha isso, cara. Velho, olha esse símbolo, mano. Eu nunca tinha visto esse símbolo. Real. Eu nunca tinha visto esse símbolo. Pode ser que apareça em algum momento no mangá, no manroá, até porque eu não li ele ainda. Mas eu não tinha visto, cara. Vocês já tinham visto esse símbolo? Eu achei ele mal, cara. Olha que arte linda, velho. Beleza. Vamos lá de novo. Aqui dá pra ver ele melhor, ó. Nessa almofada, ó. Por qual motivo a Ubisoft está aposentada? Postando em produtos pra um mangá. Quantos títulos de HQ nós já tivemos? Posso estar errado? Comenta aqui. Eu não lembro de um título sequer de mídia externa que teve tantos itens assim. Que teve algum item, eu não lembro. Sério mesmo. Cara, é lindo, mano. Ó. Olha isso, mano. Até então, o símbolo que eu conhecia do Assassin's Creed Dynasty era esse aqui. É o mesmo símbolo de AC, só que parece que pintado com aqueles negócios, né? Chinês, japonês. Agora aquele símbolo ali pra mim é novo. Mano, blusa. Cara, é muita coisa, velho. Não tô reclamando. Isso é legal pra caramba. Até porque o Dynasty, aparentemente, é um tema muito legal. É um tema que todo mundo quer. Mano, todo mundo quer um Assassin's Creed... É... Como é que fala? Oriental. Olha aí, não acaba, mano. Agora acabou, ó. Olha essa... Mano, olha essa blusa, irmão. Vai dizer pra mim que você não quer uma blusa dessa. Velho. Louco, 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 louco. Olha isso, mano. Que coisa mais linda, cara. E tudo focado em um mangá. Kalil, o que você tá querendo dizer com isso? Olha atrás, mano. Você tá sugerindo que isso aí é uma dica, indícios que a gente vai ter um novo game? Mano, eu não tô sugerindo nada. O que você fala pra mim? Você já viu? Comenta aí, mano. Eu me lembro que o Odyssey... O Odyssey, ele vazou. Eu lembro que eles tiveram que anunciar o Odyssey às pressas, porque dez meses depois de Origins vazou uma foto igualzinha essas daqui que eu tô mostrando, de uma blusa com o Odyssey, uma camiseta, eu acho que era, com o Odyssey. E um chaveiro. Aí os caras... Já era, né? Aí tinha que anunciar e tal. E não é a mesma coisa aqui que tá acontecendo aqui. A gente sabe. Isso aqui não é vazamento. Isso aqui é oficial, né? Mas, guys, o que eu tô me espantando é de ver tantos produtos focados em um tema que a galera quer em um mangá coreano. É viagem minha? Total. É o Kalil que não vê a hora de conseguir jogar um Assassin's novo que seja mais na pegada daquilo que a gente gosta. Sim, também. Mas, e se eu preferir fazer o vídeo e deixar ele aqui jogado com um monte de dislike, a galera metendo o pau e me chamando de louco, do que não fazer. E nos eventos da semana que vem eles me pegam e anuncia a versão de Dynasty pra game. Já pensou? Deixar passar? Não dá, né? Galera, então é isso. Eu queria só mostrar mesmo pra vocês os novos itens, os novos produtos de Assassin's Creed Dynasty. E que eu realmente não faço ideia do porquê montaram itens pra algo que não é game. Até então, se a gente entrar, ó. Ó, eu vou provar pra vocês o que eu tô falando. Eu já ia encerrar, mas eu vou provar pra vocês. Ó, tá vendo aqui? Tudo que vocês estão vendo aqui, pessoal, é game. Tá? Ó, Assassin's Creed, Beyond, Brawlhalla, Shield of Light, Distraction, Far Cry, For Honor, Ghost Recon, Hungry Shark. Não importa a plataforma, mas é game. Immortals, Just Dance, Meat Quest. Um monte, cara. É game, mano. É a primeira vez que eu vejo itens da loja que não são games. Se for algo novo que eles estão fazendo, né? Pra, sei lá, mano. Alavancar a grana de outra forma e tal. Não sei. É possível? Normal, tá? Mas eu tô fazendo o vídeo porque eu fui pego de surpresa. Eu nunca vi a Ubisoft fazer isso. E eu adoraria que na semana que vem eles trouxessem novidades, né? Bom, comenta aí. É loucura do Liu mesmo. Quem sabe? Não sei. Mas vou ficando por aqui. Eu quero saber a sua opinião. Pode rir da minha cara. Não tem problema. Deixa eu sonhar. Não tem problema.